Oi gente! E tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje a gente vai fazer vários desafios. E quem ganhar esses desafios vai ganhar... 155 reais. 155 reais. Então, torça para o hashtag time do Duda. Não. Hashtag time mic. Então vamos começar. É, eu tô assim, é porque eu tava na piscina. É, eu não tava na piscina, mas ela tava, por isso que ela tá de roupão. E o primeiro desafio vai ser, quem come as duas piscinas primeiro, mas não pode usar as mãos. Só pra trocar a piscina aqui, vai. 1, 2, 3, 2. Deu deus! Um toque, tá ali? Eu só... Tô matigando ainda, gente. Um ponto para mim! Ai gente, vamos para o segundo desafio. E o segundo desafio vai ser... Ó, quem errar a pergunta já leva uma balança, aboldada. Gente, a minha irmã, até tudo bem ela se molhar que ela tava na piscina. Eu tava sequinha, eu tô sequinha. Vai, fica aqui em cima. Ó, mas eu vou fazer pergunta fácil. Tá, deixa eu... Deixa eu ver. Deixa eu ver. E o óculos? Ah, é verdade, gente. Eu tava com o óculos. Já sei. Quem descobriu a China? Ah, Miqueli, não! Não! Eu não sei. Preto e... Amarelo de cor. Preto e amarelo? É vermelho. Não. Vinho. Vinho? Dá vinho mesmo. Dá vinho? Dá. É. Gente, eu não gostei. Agora eu fiz a minha irmã. Minha vez. E eu vou dar muito maldada de água da Miqueli. Vai, vamos ver se ela acerta ou erra as perguntas. Qual a minha cor favorita? É roxo e verjado. Ah, acertou! É... Em que... Em que país a gente mora? Iiii... No Brasil! Acertou! É... O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Vai? Sei lá. Oi, galera. Agora é a segunda rodada, igual comigo. Vai, fica aqui. Não, comigo foi duas perguntas. Vai, é... Qual... Qual... Qual estado a gente mora? Hum... Brasil? A gente mora no estado de Brasil? A gente mora no estado de Brasil? Não tá cargou, não. Ah, não! Quem ganhou? Agora vai ser a vez dela. Vai, vamos lá. É... Qual que é a minha cor preferida? Rosa. Qual que é a minha comida preferida? Tomate? Não. Milho? Não. É... É... Matouca! Matouca! Ah! Ah, eu falei, Matouca! Ah, mas você falou lá na terceira. Essa batalha de baldada de água... Quem ganhou foi eu! Uhul! Agora tá um a um. Tchau, tchau, tchau. Quem será que vai ganhar? Eu! Hashtag de montar! Gente, ela tá pegando um negocinho aqui, ó. Vem fazer tudo! Não, 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 não. Gente, a água tá muito gelada. Ah! 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 Ela entrou ali na piscina, gente. Próximo desafio. E eu acho que esse vocês conhecem. E é com a nossa mãe. Vai, vamos lá. Vai. Ai, Senhor. Gente, nossa mãe, ela tá sequinha. Igual eu tava no começo do vídeo. Ah! Vou jogar dentro da piscina. E aí! Uhul! Gente, dessa vez, deu que você é a primeira. Então, vamos lá. E tá chovendo. E tá chovendo. Ai, Matos. Ai, Edu. Eu tô aguentando, eu tô muito pesado. Joga um pouquinho, joga um pouquinho. Ah! Tô mudando. Não, Matos. Vai! 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 Ai, meu Deus. Você fez me morrer. Não! Caiu mais fora do que dentro do balde. Não! Ai! Vai! Não! E esse próximo desafio, eu acho que é o quarto desafio. Já até perdi as contas. Mas, assim, com comida, que é a coisa que a minha irmã ama. Eu vou começar escondendo três bombons aqui. E depois eu vou diminuir. Depois dois, aí depois um. Aí vamos ver se ela consegue achar os três bombons das três fodadas. Então, bora começar. Gente, eu fiz meio assim, por causa que vai que ela escuta o barulho, né, e acha. Vai. Onde você acha que deve estar? Não tá aqui. Ah! Ela me deu! Vai, agora só faltam dois bombons. Vamos lá. Não! Não, é impossível. Ah! Eu! 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 Ela errou. Ela conseguiu achar só dois bombons. Agora, eu vou esconder dois bombons. Vai. Fecha o olho. Eu faço assim, gente, de barulho, né, pra me ver. Vai. Tem também. Quantos? Er. Ela errou! Ela deixou um bombons até agora. Agora só falta um segundo. Ah! Errou! Tava... Ah, tava aqui. Agora eu faço aqui. Não, agora é a terceira rodada. E vamos ver se ela acerta. Vai. Ah! Fecha o olho. Vai, vamos ver. Ah! Errou! Estava aqui. Agora... Eu acho que ela errou a última e a penúltima. Então ela fez quatro pontos, eu acho. Vai, eu vou tirar meu óculos. E agora só vocês do outro lado da telinha vão ver aonde que ela tá escondendo. Vai. 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 Já? Ah, meu Deus. Você escondeu os três. Ah! Eu juro, é mais feio. Ah! Não vai! Eu acertei! Ah! Ah! Agora é só um bombom. Foi? Não! Não! Ah! Eu vi que sem querer. Vai. Vai. Perdeu. Ah! Mas eu acho que eu ganhei mais, viu? Não. Você ganhou os três pontos. Eu acho que eu ganhei mais, viu, galera? E a vencedora desse desafio foi... Eu! E é lógico, né? A gente tá aqui comendo os bombons. Gente, o meu bombom preferido é o preto e o da minha irmã é o... Bronco. É. Eita, tá caindo aí, gente. Oi. Quem faz a melhor estrela vence? E vai começar com a minha irmã. O óculos. Tirando o chinelo, o óculos. Vamos ver se ela vai conseguir fazer essa estrela. Vamos ver se ela vai conseguir, gente. Tchã, 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 tchã. O que é isso? Não, não valeu. Ah, não valeu. Não valeu. Ó, ó, a última. A última. Foi? Foi. Agora grava eu. Vamos ver... Vamos ver se eu consigo fazer a minha estrela. Ai. Eu vou tirar o meu anel e o óculos também. Eu já tô descalço, né? Ai, vamos começar. Um, dois, três e... Calma, calma. Ó, eu não sei se foi, mas vamos ver. A última vez. Eu acho que foi. Tá dois, tá dois. Eu perdi, gente. Ai, Tchã, a gente vai ter que fazer um desafio, mais desafio, pra poder desempatar. Quem será que é que vai ganhar? Tchã, tchã. Hashtag Timi Mica. Hashtag Timi Dudu da. E esse parceirinho que tá piando é o Tchã. Gente, e se você tá torcendo pra Duda, já se inscreve. E se você tá torcendo, é pra mim, deixa um like. Deixa muito like, gente. Muito like. Pra saber que vocês estão gostando muito. É. E esse último desafio vai ser quem bebe o copo de água inteirinho, primeiro vez. Três. Ah, e lembrando, não sei se você esqueceu, mas quem ganhar vai ganhar 150 reais. Então, vamos lá. Nos treinos. Ganhei, amor. Ai, eu ganhei dinheiro. Uhul. Eu ganhei, gente. Eu bebi o copo inteiro em de água primeiro. Olha isso. Esse dinheirinho é meu. E quem acertou pro hashtag Timi Dudu da, venceu, gente. A gente venceu. Eu tô muito feliz, ó. Muito dinheiro pra mim. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tchau. Até os próximos vídeos. Uhul. Fui. Tchau.